Meio de 33, mais uma exclusivo, você tem aqui no SBT Rio. Surreal essa história, surreal. Uma família de uma senhora obesa que morreu de infarto, passa por uma situação constrangedora, além da dor, no cemitério de São Gonçalo. Os parentes tiveram que cavar uma cova mais larga e mais profunda para o sepultamento da aposentada, que pesava mais de 200 quilos. Isso porque os coveiros teriam se recusado a fazer isso. Fabiano Martinez conta essa história pra gente. Pode rodar. Foram quase duas horas debaixo de sol forte cavando a sepultura. Os próprios parentes da mulher tiveram que aumentar a cova assim que notaram que o caixão não caberia no espaço. Há uma humilhação muito grande, porque em momento nenhum eles se prontificaram em ajudar. Em momento nenhum eles, sabe, deram uma satisfação pra gente. Este amigo da família ajudou no trabalho. Ele mostra os calos nas mãos e diz que se surpreendeu com a situação. Isso não tinha como imaginar. Uma situação, tipo assim, desagradável. Acho que lamentável. Tipo assim, faltou profissionalismo e responsabilidade das duas partes envolvidas. Acho que comunicação entre o cemitério e a empresa que prestava serviço de funerária pra família. Aposentada Thelma Regina Sobral, de 58 anos, morreu de infarto no último domingo. Ela sofria de obesidade mórbida e pesava 220 quilos. Por isso, o caixão dela era de um tamanho especial. A família acusa a empresa funerária Rio Pax de negligência. É a funerária que tem que arcar com todas as consequências, pra que outras famílias também não passem pela mesma humilhação que nós passamos. Que é uma humilhação muito grande. Os familiares, amigos ali, pra poder prestar a última homenagem pra minha sogra. Chega na hora, aconteceu uma coisa dessa. O enterro foi na terça-feira aqui no cemitério de Ipiba, em São Gonçalo. Devido às condições do corpo, não houve velório. E por causa do problema com a cova, o sepultamento só aconteceu duas horas depois do que estava previsto. Durante todo esse tempo, o corpo da aposentada permaneceu dentro do carro da funerária. Para a família, não houve outra solução, a não ser eles mesmos cavarem a cova. Eu senti que eles não sabiam o que fazer diante da situação. E aí o tempo foi passando, passou-se em torno de uns 20 minutos. Foi na hora que, tipo assim, o nervosismo começou a tomar conta da gente também. E aí eu tomei a decisão de aumentar por conta própria. A RioPax afirma que todas as obrigações contratuais que estavam no plano funerário foram cumpridas. Ela disse também que não é encarregada de reservar ou cavar a cova. Segundo a empresa, essa responsabilidade é do próprio cemitério. De acordo com a Secretaria de Administração de São Gonçalo, o enterro da mulher estava previsto para outro cemitério, que só disponibilizava gavetas para sepultamentos. O local foi mudado depois que foram informados pela empresa funerária das condições físicas da aposentada, que só poderia ser enterrada numa cova especial. A família disse que não recebeu nenhuma satisfação e que vai entrar na justiça contra a empresa. Eles simplesmente fizeram o trabalho deles, tiraram o caixão do carro e foram embora sem pedir uma desculpa para a gente. E isso aí foi uma humilhação muito grande. Eu nunca passei por isso, eu nunca vi ninguém passar por isso, sabe? E a família, os filhos, o esposo no momento lá, sendo humilhados. Para mim foi uma humilhação que eles passaram também. O que a gente mais vê pelo lado, diante dessa reportagem, é a questão do lado humano, né? Você imagina você ter uma pessoa que já sofre por obesidade, que é uma doença. Já fiz uma série de reportagens aqui em relação a obesidade mórbida, o desespero. A fila, se eu não me engano, era no hospital de Ipanema, era gigantesca de gente que tinha indicação para fazer a cirurgia bariátrica porque era uma questão de saúde, corrida contra o tempo. Ou faz a cirurgia ou acabam morrendo. Infelizmente, a aposentada infartou e no final das contas, ainda a família tem que passar por uma situação como essa. Tudo em relação à pura burocracia que a gente tem aqui e empresas que acabam tendo abertura para se fazer isso daí. A falta de humanidade. Doutor Marcos, só para a gente fechar essa história aí, eles têm direito a procurar delegacia? É, a delegacia, eu estava visualizando ali, não tem crime. Para ver crime, deveria haver só se houve violência ou grave meaça. Pelo menos não foi passado isso na reportagem. Mas cabe sim ação cível, ação de indenização por dano moral. Foi um constrangimento ilegal que eles passaram ali. Exatamente, a imagem, eles fizeram questão de ter até imagem, os caras cavando. Você imagina se você chegar lá para sepultar, ainda ter que ficar mais de duas horas, não foi? Os caras com a pá do coveiro cavando troço? A lei não obriga que eles façam isso. Para haver crime, tinha que haver mais um elemento do tipo que é a violência ou a grave ameaça. A obesidade mórbida é uma doença grave, que atinge o físico, atinge o psicológico da pessoa. A pessoa acaba se enclausurando, acaba tendo uma espécie de síndrome do pânico, não sai de casa. Isso afeta diretamente a saúde da pessoa. E depois de passar por todo esse sofrimento, além da perda de um doente querido, a família tem que passar por isso. Justiça neles. Exatamente, é só você aí, as pessoas pedem orientação para a gente. É todo esse papel que a gente recebeu na reportagem que eles receberam, eles disseram que não. Como diz o doutor Marcelo, doutor Marcos Amin, isso daí tem que ser uma ação cível, né? Ação cível. E aí procura quem? Advogado, procuradoria, defensoria? Defensoria pública, se não tiver dinheiro para a defensoria pública, está aí para isso. Está dando aí orientação, meio-dia e 39.